Salve salve, Illuminati aqui. Recentemente eu fiz um vídeo comentando sobre o nosso querido e poderoso holocard dos jogos, e como a recepção de vocês foi ótima, eu decidi trazer mais um vídeo do tipo, dessa vez comentando sobre o nosso incrível caçador de monstros da paláquia, Trevor Belmont. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Por último um pedido, caso queira apoiar o canal, digite simba aí embaixo nos comentários, para o youtube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo. Na Valáquia, em 1476, monstros comandados pelo Conde Drácula ameaçavam a população. A Igreja Ortodoxa envia tropas, e uma equipe secreta é formada para derrotar Drácula. Quando a Valáquia fica incomunicável, o Papa pede ajuda à família Belmont, conhecida por caça-vampiros. Trevor Belmont, dotado de poderes especiais, aceita o desafio e reúne aliados para lutar contra Drácula. O primeiro aliado de Trevor era Grant Darnest, um rebelde transformado em demônio por Drácula, que se tornou humano novamente após ser derrotado por Trevor, e então se uniu a ele. O segundo aliado foi Saifa Bjornadis, uma bruxa que se disfarçou de homem para evitar o medo dos habitantes da Valáquia. Ela foi capturada e transformada em estátua por um ciclope, mas Trevor a libertou, e ela se juntou a ele em sua jornada. O último aliado a se juntar à luta contra Drácula foi Alokard, o filho do próprio Drácula. Ele não concordava com as ações de seu pai, e procurou um aliado para detê-lo. Após um duelo com Trevor Belmont, Alokard se uniu a ele, reconhecendo a força de Trevor como um verdadeiro caçador de vampiros. Juntos e com a ajuda de outros aliados, eles enfrentaram Drácula, e no final Trevor foi responsável por derrotá-lo usando seu lendário chicote Vampire Killer. Após a vitória, o castelo de Drácula desabou, levando consigo os monstros, e a Valáquia encontrou pais. A família Belmont desde então passou a ser respeitada na região. Trevor Belmont é um personagem recorrente na série de jogos de Castlevania, conhecido por seu uso do chicote e suas habilidades com armas secundárias. Trevor também é capaz de utilizar os famosos Items Crash. Um Item Crash, também conhecido como Item Crush, ou Super Ataque, é um ataque especial recorrente na série de Castlevania, na onde o personagem do jogador libera o poder oculto das suas armas secundárias, como fazer uma chuva de água benta, invocar uma poderosa cruz para devastar seus inimigos, entre outras habilidades. Esse tipo de ataque foi introduzido pela primeira vez em Castlevania Round of Blood, e desde então tornou-se uma característica essencial na série. Trevor também possui atributos sobremanos, tendo força, velocidade e resistência elevada, ao ponto até mesmo de conseguir se equiparar a monstros e demônios, como também vencer a Lucard e o próprio Conde Drácula em um combate, provando que ele é realmente forte fisicamente. Apesar da prosperidade em Valachia, ao longo do tempo a população enfrentou desastres como fome e pobreza, principalmente perto do castelo de Drácula. Após a derrota de Drácula, Trevor Belmont sentiu que algo estava errado, mas inicialmente ignorou esses precentimentos como maupresságios. Três anos após a derrota de Drácula, Trevor Belmont investigou a existência de um culto de adoradores de Drácula. Sua investigação levou ao monastério abandonado, onde encontra um homem chamado Ecto, a quem ele suspeita ser o mestre de forja. Trevo ataca Ecto, mas suplementemente o derrota facilmente. No entanto, ele percebe que Ecto é um cérebro que traiu Drácula durante a guerra anterior. Os dois então se separam. Trevo encontrou Isaac, o mestre de forja que estava procurando, e lutou contra ele. Isaac provou-se um adversário perigoso, e, ao ver a chegada de Ecto, fugiu prometendo vingança contra os dois. Trevo então, determinado a derrotá-lo, partiu em perseguição a Isaac. Ecto encontrou Trevo no castelo abandonado, e informou sobre uma câmara secreta escondida no castelo, onde Isaac estava. Trevo inicialmente achou impossível, pois o selo da câmara precisava do seu sangue. No entanto, ele percebeu que Isaac havia apenas lutado contra ele para obter o seu sangue, e então entrar na câmara secreta. Para testar o poder de Ecto, Trevo desafiou ele para um duelo. Então, ao perceber que Ecto era digno, quebrou o selo, permitindo que Ecto se quisse em diante ao Corredor Infinito, e também o instruiu a não mostrar misericórdia. Quando Ecto chegou ao centro do Corredor Infinito, Trevo sentiu uma poderosa energia vindo do castelo de Drácula. Trevo foi então surpreendentemente apunhalado por Isaac, que culpou Ecto pelo renascimento do castelo. Isaac feriu Trevo e o deixou à beira da morte, e Ecto conseguiu derrotar Isaac, e posteriormente Drácula revivido. Felizmente Trevo foi salvo por Julia, uma bruxa que ajudou Ecto diversas vezes durante suas viagens. Isso demonstrou a incrível resistência de Trevo, superior à de qualquer humano comum, que teria morrido facilmente pela lesão. Trevo então retenou a sua esposa, e continuou a linhagem Belmute. Após isso, uma versão de Trevo aparece em Grimorio of Souls, mas não temos certeza do que ocorre com ele após os acontecimentos de Curse of Darkness. Salve salve, o Iluminati aqui. Bom, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a chegar aos 4 mil inscritos. E também inscreva-se em baixo para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo. Ajuda bastante. Tudo dito, até a próxima!